ARIANDA NEL Quando eu te conheci foi só amor e paixão No começo foram flores pra nós, toda ilusão Em todo esse tempo eu me entreguei a ti Eu te amei demais, mas você não foi capaz Tanta ingratidão no teu coração Você me magoou demais Se quer saber, me deixe em paz Porque a gente sofre tanto nessa vida E vê que tanto amor jurado foi mentira Porque eu te amei tanto e só me fez sofrer Porque eu te amei tanto e só me fez sofrer Eu te amei demais, mas você não foi capaz Tanta ingratidão no teu coração Então você me magoou demais Se quer saber, me deixe em paz Por que a gente sofre tanto e só me fez sofrer Por que a gente sofre tanto nessa vida E vê que tanto amor jurado foi mentira Porque eu te amei tanto e só me fez sofrer Porque... Porque... Adriana... Adriana... Olha ela! Ao vivo! Almeida... O meu desejo É só mais um beijo Pra quem me viu isso Aquele mais Quero ouvir Enriquei Me contasir É quem eu sou louca Eu não sei ou não sei Que me faz, todo instante querer te sentir Quero mais, ter você sem conserto só pra mim Vou te amar e cuidar de você, meu anjo quero mim Meu amor, você é o único que me completa Volta por favor, meu amor eu não consigo te tirar da cabeça Meu amor, você é o único que me completa Volta por favor, meu amor eu não consigo te tirar da cabeça Meu desejo é só mais um beijo, daquilo que eu só quero mais Que me faz, todo instante querer te sentir Quero mais, ter você sem conserto só pra mim Vou te amar e cuidar de você, meu anjo quero mim Meu amor, você é o único que me completa Volta por favor, meu amor eu não consigo te tirar da cabeça Meu amor, você é o único que me completa Volta por favor, meu amor eu não consigo te tirar da cabeça Meu amor, você é o único que me completa Volta por favor, meu amor eu não consigo te tirar da cabeça A cabeça Adriana Mel pra você ouvido É pra vocês, meus amores Olha ela Olha ela Adriana Mel pra você ouvido Vem cá Beija minha boca Eu fico louca Apaixonada e querendo mais Vem cá Só tô presa E não se esqueça Que eu não sou tão fácil de domar Mas é só você quem sabe Dominar essa mulher Com seu jeito, com seu charme Conquista tudo o que quiser E tudo o que quiser eu te dou Porque sou louca pelo teu amor Eu gosto quando tiro a minha roupa É gostoso demais Gosto do meu safado que só você faz Eu gosto quando tiro a minha roupa É gostoso demais Gosto do meu safado que só você faz Abre o meu mel Olha ela Olha ela Pra você ouvido Mas é só você quem sabe Dominar essa mulher Com seu jeito, com seu charme Conquista tudo o que quiser E tudo o que quiser eu te dou Porque sou louca pelo teu amor Eu gosto quando tiro a minha roupa É gostoso demais Gosto do meu safado que só você faz Eu gosto quando tiro a minha roupa Eu gosto quando tiro a minha roupa É gostoso demais Gosto do meu safado que só você faz 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 E o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz na gente Nem de cidade, nem de telefone, só escolho ser feliz O mesmo endereço, o mesmo apartamento, frente a igreja matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar Já virei Me apaixonei perdidamente E o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz Se é nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz na gente Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo os seus recados Vi as fotos que você curtiu, acredito em você E aí, o que que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a mostra Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a mostra Ai, 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 ai E pensa tanto no mundo, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo os seus recados Vi as fotos que você curtiu, acredito em você E ai, o que que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a mostra Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a mostra Ai, 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 ai A Bíblia da Mel, olha ela Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Copo de cerveja com delicadeza Vereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo ou como faz com ela Se quando beijo a mão de a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela? Se quando beijo a mão de a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela? Ah, 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 ah Se é melhor com ela Copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo ou como faz com ela Se quando beijo a mão de a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela? Se quando beijo a mão de a boca dela Fala besteira no ouvido Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela? Se quando beijo a mão de a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela? Ah, 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 ah Se é melhor com ela Ah, 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 ah Tanta gente me julgando, tudo estava errado e eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou que a pessoa que eu amava não me amou, só quis me ousar Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois eu entendi depois que existia a vida Se você não teve amor, nunca foi amor, quando é de verdade nunca vai acabar Não é amor, nunca foi amor, e quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra Coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra Não teve amor, nunca foi amor, quando é de verdade nunca vai acabar Não é amor, nunca foi amor, e quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra Eu sou mais que o meu amor, não valorizou A gente se livra, olha ela Tanta gente me julgando, tudo estava errado e eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou que a pessoa que eu amava não me amou, só quis me ousar Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois eu entendi depois que existia a vida Se você não teve amor, nunca foi amor, quando é de verdade nunca vai acabar Não é amor, nunca foi amor, e quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra Coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra Coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra Mas eu, meu amor, não valorizou A gente se livra Olha ela E essa, vai para as valorinhas E os malandinhos também Mel, pra você ao vivo A minha mente, a minha inocente Se não veio com a gente Só não vou decurir Malandra a noite Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou sem descer Malandra a noite Mel, pra você ir pra casa Diz que a mãe tá ligando Vai se ver por aí A safada Na hora de ganhar uma virada A menina meteu o pé pra casa Me mandou um recadinho pra mim 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 A safada Na hora de ganhar uma virada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim E mandou um recadinho pra mim Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Me derrubou pra casa Diz que a mãe tá ligando Doce doido em mim A safada Na hora de ganhar uma beirada A menina me derrubou pra casa E mandou um recadinho pra mim Doce doido por aí Doce doido por aí Doce doido por aí Doce doido por aí A safada Na hora de ganhar uma beirada A menina me derrubou pra casa E mandou um recadinho pra mim Doce doido por aí Doce doido por aí Doce doido por aí Doce doido por aí Olha ela A minha anel Malandinha aí Doce doido por aí Que bonito hein Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando O casalzinho aí Que isso Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Toda quarta-feira E por acaso E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe A lua de mel É o mesmo que você Prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha Que ver aqui Que decepção Um a zero Pra minha intuição Não sei se tô na cara dela Ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer E pra ajudar Pagada Toma que lhe satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Toma aqui uns cinquenta reais Toma aqui uns cinquenta reais Seu safado A minha, olha meu Olha ela A minha E por acaso Esse motel É o mesmo que me trouxe A lua de mel É o mesmo que você Prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha Que ver aqui Que decepção Um a zero Pra minha intuição Não sei se tô na cara dela Ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer E pra ajudar Pagar a dama Aqueles sacs Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se tô na cara dela Ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer E pra ajudar Pagar a dama Aqueles sacs Toma aqui uns cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra ajudar Pagar a dama Aqueles sacs Toma aqui uns cinquenta reais E se respeita Dessa forma Adriana Mel Quando eu te conheci Foi só amor e paixão No começo No começo foram flores planos Todo ilusão E todo esse tempo eu me entreguei a ti Eu te amei demais Mas você não foi capaz Mas você não foi capaz Tanta ingratidão No teu coração No teu coração Você me magoou demais Se quer saber Se quer saber Me deixe em paz Por que a gente sofre tanto nessa vida E ver que tanto amor jurado foi mentira E ver que tanto amor jurado foi mentira E ver que tanto amor jurado foi mentira Por que eu te amei tanto Por que eu te amei tanto e só me fez sofrer Por que Eu te amei demais Mas você não foi capaz Tanta ingratidão Tanta ingratidão No teu coração Você me magoou demais Se quer saber Me deixe em paz Por que a gente sofre tanto nessa vida E ver que tanto amor jurado foi mentira E ver que tanto amor jurado foi mentira E ver que tanto amor jurado foi mentira Por que eu te amei tanto e só me fez sofrer Por que a gente sofre tanto nessa vida E ver que tanto a mão jurada foi mentira Por que eu te amei tanto e só me fez sofrer? Por que? A brilhante é meu Olha ela, ao vivo! Meu desejo é só mais um beijo Daquele que me desce queira me mais Quero ouvir e me contagir É que eu sou louco e descer a vencer Que me faz Todo instante querer te sentir Quero mais Ter você sem forçar-te só pra mim Vou te amar e cuidar de você Meu anjo quer em mim Meu amor Você é o único que me completa Total, por favor Meu amor, eu não consigo te tirar da cabeça Meu amor Oh, 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 oh Você é o único que me completa Volta, por favor Oh, 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 oh Meu desejo é só mais um beijo Daquele que me dá Quero ouvir e me contagir Que eu sou louco e descer a vencer Que me faz Que me faz Ter você sem forçar-te só pra mim Eu não consigo te tirar da cabeça 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 Vem cá Vem cá, beijar minha boca Eu fico louca Apoixonada e querendo mais Vem cá, só tô presa E não se esqueça Eu não consigo te tirar da cabeça 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 E tudo que quiser E tudo que quiser eu te dou Porque sou louca pelo teu amor Eu gosto quando tiro a minha roupa É gostoso demais Gosto do outro safado que só você faz 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 Consiguiu nos armar de Deus e Deus.